Fala pessoal, Renato Marrovi na área. Vamos falar hoje sobre o elevador para bateria de carros elétricos, o Val 3002-3003, correto? Vamos para a vinheta. Este elevador tem um funcionamento idêntico ao dos elevadores. Ele é eletro-hidráulico. Ele possui motor, bomba e reservatório e um pistão hidráulico, onde ele joga uma pressão de 3.175 libras para que suba a plataforma com segurança, para que você possa baixar a bateria do seu veículo com segurança e fazer a manutenção em cima dela mesmo. Ele suporta até 1.500 kg de capacidade, correto? Este é o único elevador de baterias de carro elétrico nacional. A Marrovi é a única fabricante deste equipamento no Brasil. O restante é importado. Vamos mostrar para vocês aqui agora. A locomoção dele é bem simples. Essa ação aqui, você puxa e tem a locomoção do equipamento. Você tem o freio. Girou para o lado, ele já solta. Apertou, ele freia. O carro está travado. Girou para o lado, ele já destrava e você tem a locomoção. Levantou, travou, está parado. Tem o comando NR12, conforme padrão exigido pelas montadoras. Comando à distância. Você tem o cabo subida e descida e botão de emergência. Ele é movido por uma bomba hidráulica, onde nós temos aqui dentro motor, bomba e reservatório que pressuriza no pistão hidráulico, que levanta 3.175 PSI de pressão para levantar a bateria. Ele suporta até 1.500 kg. Sobe até 1,70 kg. Temos o modelo de 1,80 kg. Existem vários padrões para algumas montadoras. Ele possui essa prancha móvel para se ajustar à bateria do veículo. Você soltando essas quatro travas, você tem esse ajuste lateral para que ele se adeque à bateria do seu veículo. Vamos subir a criança. Ele possui trava de segurança para emergência. Caso haja o rompimento da mangueira ou defeito no pistão hidráulico, ele possui trava de emergência que não deixa com que o elevador derrube a bateria. Tem sensor fim de curso, que para não danificar o pistão, ele desliga o motor ao chegar no seu limite. E na descida dele também é bem rápida. E ele tem esse apito para mostrar que ele está em trabalho, para que todos fiquem atentos. Ele tem um tapete PU, isolante elétrico também em cima. Está ok? Ele isolante até mil volts aqui. Elevador Marrove para carga de baterias. Bom pessoal, essa foi a apresentação dos nossos elevadores de bateria VAL 3002-3003. Existem vários modelos dependendo das montadoras. Estou à disposição para vocês, qualquer dúvida, e até a próxima. Existem vários modelos de bateria VAL 3002-3003.